Oi, amores, tem um fuá, um babado pra contar aqui pra você. Eu estou aqui na minha sala, né, né, eu quero agradecer o carinho, fui no desfile, né, aquelas coisas todas, todo mundo aplaudindo, gritando, chande, lacração, chande pra cá, chande pra lá, e as recalque todo, com inveja, com a minha roupa belíssima, gente. Sabe o meu advogado, Guilherme, Guilherme lá, porque ele que resolveu tudo, senão a roupa não ia nem chegar, né. Aí, né, encontrei uma inimiga no desfile, e ela, ai, menina, pra que você fica postando esses vídeos? Eu falei, sabe por que eu posto, meu amor? Porque eu posso, e você não pode, porque você é recalcada, você é feia, descabelada. Falei, vai se cuidar, mulher, você só tá fedendo só o quê? Só a cebola. Olha, olha aqui meu cheirinho, vem aqui cheirar. Falei, pra ela no desfile, né, cheira aqui, cheira aqui. Aí ela, ai, está com cheiro de perfume, Malbec. Falei, lógico, meu amor, eu posso. Eu ando só no Malbec, e você anda no quê? Na cebola. Eu adoro andar cheiroso, meu amor, recalca e morre.